Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, fez um vídeo na manhã deste domingo agradecendo a ativista sueca Greta Thunberg. Arthur disse que apesar de o vírus ainda estar presente entre nós, ele elogiou a postura de engajamento de Greta para ajudar as populações indígenas aqui do Amazonas. Arthur já havia entrado na semana passada com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro junto à Organização das Nações Unidas, pedindo medidas mais enérgicas para ajudar as populações indígenas aqui do Estado. Arthur classificou Bolsonaro como uma pessoa negligente e que está totalmente despreocupado com a situação do coronavírus no cenário atual. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.